Boa tarde! Eu aqui, né? Aguando as plantinhas. E o meu pezinho de acerola que é pequeno, que eu já mostrei várias vezes. Olha como está! Olha! Tudo maduro, mamãe! Tudo! Vamos comer uma? Beber café. Não sei se faz mamãe, se faz mamãe. Ai! Comi! Gente, é muito azedo. Muito azedo. Acerola é azedo mesmo, né? Tem uma que é bem docinha ali. Sempre três caroços. Eu jogo aqui, ó. No inverno nasce. Está começando a cair. O primeiro. Estou cuidando da Amorinha. A Amorinha está com as suas folhas grandes. Perfeita. Amo a Amora. Eu estou admirada dessa folha. Eu pensei que era uma flor. Sabe? Florando. Mas não é flor. Para nascer as folhas, ó. Nasceu uma. Gosto de observar tudo. É linda. Ela está muito baixa. Aí tem que ser poudada. Eu vou ter que mandar poudar essa galha aqui todinha. Dá pena, né? Porque ela dá sombra. Mas é necessário ser poudada. É a mesma coisa que o cabelo cresce demais. Você tem que aparar, né? Para que ele cresça bonito. É a mesma coisa. E assim é uma árvore. Tem que ser cortado os seus cabelos, que é as suas folhas. Suas galhas, né? Gente, ainda tem manga. É muito alta. Chega a cair no chão. Depois eu vou continuar aguardando as plantinhas. Né? Pronto. Essa daqui está, ó. Porque tem que encher o buraquinho. Por isso que dá cerola. Ela deu três vezes. Ela dá poupa porque ela é pequenininha, gente. Aí parece uma árvore em Natal, né? Uma boa tarde para vocês, viu?